Bom, a gente estava definindo a função exponencial, a gente já conseguiu fazer expoentes naturais, depois a gente fez expoentes inteiros, agora vamos tentar definir para os racionais e depois para os reais. Para os expoentes que a gente já tem até o momento, para os expoentes inteiros, a gente conseguiu mostrar a seguinte igualdade, que é uma igualdade que vocês conhecem, mas que a gente mostrou que, para o caso que a gente definiu explicitamente, a gente consegue provar que ela vale, que é, se você fixar um A real positivo, a gente está trabalhando com reais positivos, e elevar esse negócio a M, e depois elevar a N, isso aqui é a mesma coisa que você fazer essa conta, pegar o A e elevar a M vezes N de uma vez, certo? Isso aqui vai dar uma motivação para a seguinte coisa, eu queria tentar definir o que é, para tentar definir para os racionais, em vez de pegar um P sobre Q, vou pegar simplesmente um 1 sobre Q, pegue esse Q positivo, inteiro positivo, tá? Quero tentar definir o que é esse negócio, bom, a princípio eu não sei, certo? Mas se eu quiser manter uma igualdade desse tipo, olha o que acontece, se essa igualdade se mantém, eu sei fazer essa conta, essa conta vai ficar aqui, vai ficar 1 sobre Q vezes Q, vai dar Q sobre Q, que é 1, então esse negócio aqui vai dar A, certo? Bom, mas então o que é que aconteceu? Você quer conseguir achar quem que deveria ser esse cara, né? Então no final, quem que é que deveria ser esse aqui? Isso aqui deveria ser um número tal que, vamos falar que esse número é um número Y, vai? Esse número Y, olha o que aconteceu dessa igualdade, esse número Y, na hora que você faz elevado a Q, ele tem que dar A. Eu sei que você conhece a anotação raiz queésimo ou qualquer coisa do tipo, mas esquece que você já tem essa função, que você já viu ela acontecer. O que eu estou querendo dizer agora é, olha, se você me der um número que, na hora que eu elevar a Q, dá A, eu consegui motivar a resposta para esse cara. Então quem é esse número? Vamos tentar discutir se esse número existe, vamos fazer então uma pequena digressão aqui, rapidinho. Considera uma função G, que ela sai dos reais positivos, tá? Eu não quero botar os negativos aqui para não criar problema à toa. nos reais positivos, e ela é dada por G de X é igual a X elevado àquele Q lá que a gente tinha antes, né? Um natural positivo, tudo bem? Essa função aqui, ela é estritamente crescente. Se você tiver que X é menor que Y, o X elevado a Q é menor que o Y elevado a Q. Você pode mostrar isso por indução no Q, que também é positivo, tudo bem? Bom, então isso aqui é uma função que sai dos reais positivos. Nos reais positivos, ela é estritamente crescente. Você consegue mostrar que nos reais positivos, ela não tem um limitante inferior estritamente positivo. Você também consegue mostrar que ela não tem um limitante superior, um limitante superior, né? Positivo para ela. Com essas duas, essas três informações, vai estritamente crescente. Não tem essa parte para baixo, não tem essa parte para cima. Usando um pouquinho de cálculo, você consegue mostrar que essa função, ela é sobrejetora também, né? Isso aqui já te dá injetora, e o fato de você ter essas faltas de limitantes aqui, vai falar para você que ela é sobrejetora também. Basicamente porque o gráfico dela vai ser uma coisa assim, não é uma reta, não estou tentando esboçar o gráfico dela de verdade, mas a questão é, você partiu de uma coisa lá para baixo, e aqui vem para cima, é limitado para cima, é limitado para baixo, você não pulou ninguém no meio, então você tem que essa função é bijetora. Se ela é bijetora, existe uma G a menos 1. Cuidado aqui, não é 1 sobre G, isso tá? É a inversa da G. Tudo bem? Olha agora o que acontece, vamos apagar esse pedaço aqui que eu não vou mais usar. Você tem então essa função, que ela é bijetora, então portanto ela admite o inverso, certo? Então falta só a gente tentar mostrar, vamos tentar usar esse negócio aqui. Suponha que eu falo que agora, por definição, eu vou definir o meu A elevado a 1 sobre Q, como sendo simplesmente G a menos 1 do A. O A é um número real positivo, ela está no contradomínio dessa função, função é bijetora, então tem inversa, eu posso fazer isso, certo? No momento que eu faço isso, olha o que eu ganhei. Vamos tentar fazer a conta do que seria A elevado a 1 sobre Q, elevado a Q, certo? Lembra que eu gostaria que esse negócio desse A, para valer aquela igualdade que a gente fez até agora. Mas agora eu tenho essa definição, então vamos escrever aqui. Isso aqui nada mais é que o que está aqui embaixo, o que está aqui dentro é G a menos 1 de A, certo? Esse A elevado a Q está escrito aqui em cima, e eu vou botar entre parênteses isso aqui elevado a Q. Só que se você lembrar, o que é isso aqui? Alguma coisa elevada a Q é simplesmente a G, então você consegue escrever isso assim, G de G a menos 1 de A, mas isso é a inversa, então isso é A, e aí você achou o valor. Então, basicamente, aquela hora que eu falei, ah, é só definir um cara que elevado a Q dá A? Ah, existe, porque essa função aqui é objetora com esses domínios aqui, tudo bonitinho, certo? Com isso, então, a gente consegue definir essa função, estender pelo menos essa função para 1 sobre Q, e aí fica mais ou menos fácil você definir o que quer que você gostaria que ela fosse com A elevado a P sobre Q. Você pega agora esse P, um inteiro qualquer, e o Q, um natural positivo, isso aqui deveria ser... Qual deveria ser o valor desse troço? Olha, você repara aqui, eu quero saber quanto que deveria ser isso. Repara que se você pegar o A elevado a P, Q, e elevar isso aqui a Q, porque isso eu sei fazer, elevar a Q eu sei, isso aqui deveria ser A elevado a P, certo? Bom, mas então, isso aqui é só simplesmente definir esse cara aqui dentro, o A elevado a P sobre Q, como sendo o elemento tal que, quando você pega ele e eleva a P, isso aqui dá esse lado de cá. Desculpa, quando você leva ele a Q, isso aqui dá o A elevado a P. Isso aqui, em geral, você acaba denotando daquele jeito, do tipo, com notação de raiz, mas, bom, até isso, você consegue mostrar que esse número existe por um argumento similar ao que a gente fez antes, certo? Com isso aí, daí você consegue mostrar que, bom, aí de fato essa função está definida, ela vale aquelas propriedades que a gente tinha antes, de soma de expoente, essas coisas, como a gente já tinha feito antes, a demonstração é muito parecida com o que a gente estava fazendo até agora, mas vamos focar aqui agora o que você teria que fazer para se você quiser estender isso aí para os reais. Primeiro, vamos fazer, tem dois jeitos de acabar agora, tendo feito esse processo, tinha um outro jeito que era começar completamente diferente, mas fazendo desse jeito que a gente começou, como é que você termina? Você está com a sua função, vou fazer um desenho bem ruim aqui, de propósito, que não é para achar que eu estou fazendo o esboço da função, imagina que a sua função está dando uma coisa assim, por que eu estou fazendo pontilhado? Porque a gente definiu ela só nos racionais, certo? Ela não está definida nos outros pontos, imagina que aqui embaixo só está os racionais, aqui em cima esses pontos estão alinhados, então a gente quer completar para os reais. O que é que dá muita vontade? É uma coisa que você aprendeu desde criança, você tem um monte de pontinho lá, você vai e liga os pontos, de uma maneira, lógico que você vai ligar eles de uma maneira boa, você não vai fazer uma coisa assim, tipo dar uma volta assim, você vai ligar assim. Isso aqui é basicamente usar o processo de limite. Você está, os racionais, eles aproximam qualquer real, tipo qualquer real que você pega, tem racionais próximos dele o suficiente, você define ele como sendo um limite dos racionais próximos dele. tem um conceito aqui que eu não sei se vocês já viram lá em cálculo, mas essa função que está definida só nos racionais, ela é contínua nos racionais e você consegue dar uma extensão contínua nos reais para ela, e vai ter, quando existe uma extensão contínua ela é única, porque você define nos racionais. e aí você define simplesmente como sendo essa função, como sendo essa única extensão contínua, usando os limites. Isso é um jeito, tem algumas propriedades que saem mais fáceis se você fizer desse jeito, mas tem um outro jeito que a gente não precisa apelar para cálculo, a gente fica só com o material que a gente teve no curso até agora, que é usar um outro truquezinho. Vamos voltar com esse desenho aqui de novo. Imagina que aqui está um real que você conhece, vamos pegar um real não racional, que vocês conhecem é o raiz de 2. Então tem um monte de racional aqui para baixo. A sua função, imagina que a sua função está definida assim, para cada racional que veio antes dele, você definiu um ponto aqui para cima, e aí você quer saber quanto que deveria dar esse raiz de 2 aqui, quanto que deveria dar esse valor. Eu já pus aqui em cima, porque parece que a função vem subindo, isso aqui deveria dar uma coisa aqui para cima. Olha o que está acontecendo aqui nesse eixo. Você deu um número assim, você deu outro número, outro número, outro número, outro número, deveria dar uma coisa bem aqui em cima deles. A gente consegue definir uma coisa que é esse bem para cima, vocês concordam? Ah, você tem que dar um bem para cima, será que seria esse para cima? Não, uma ideia mais natural seria pegar o menor para cima que está para deles. É exatamente a definição do Supremo. Então, eu vou usar, dá para definir essa extensão como sendo, usando Supremo. Quer ver? Vamos fazer aqui o, eu vou escrever, e aí a gente explica o que é. Então, pega um real, pega um cara que é real, e já vamos tirar os racionais, porque é só para esses caras que a gente está interessado. E eu gostaria de ver quanto que dá esse A elevado a R. eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar o Supremo. Os racionais eu já sei fazer a conta, então eu vou fazer assim, do A elevado a P, onde esse P tem que ser um número racional, porque daí eu sei fazer essa conta. Mas eu não quero pegar, se você pegar o Supremo de todos esses, você vai pegar, vai ter caras muito maiores que o R aqui dentro. Então, você pega simplesmente dos P's que são menores que R. Isso funciona se o seu A for maior que 1. Por que funciona se o seu A for maior que 1? Porque daí está naquele desenho que eu fiz. Você tem, cada um desses A elevado a P's vai dar uma coisa assim, e o seu A elevado a R, você vai estar definindo como sendo esse cara que veio para cima de todos eles. Tudo bem? Se o A for menor que 1, já vou até colocar aqui, A menor que 1, a sua função não tem mais esse comportamento. Sua função, ela decresce, certo? Ela vem descendo assim. Só para manter o Supremo, não ter que botar um ínfimo, se você quiser pegar maior, o que acontece? Imagina que a sua função, você sabe, vai, tudo bem, a sua função, ela decresce. Vamos fazer assim, vou fazer o desenho aqui assim. Imagina que agora você pegou esse R aqui no meio. Ele veio para baixo desses aqui, certo? Mas, olha, ele vem para cima desses, né? Essa função aqui, ela está pegando valores que estão para cima desses aqui, que estão para depois dele. A única coisa que você tem que pegar, então, os P's agora, tem que vir para a direita do R. Então, vou fazer assim, o A elevado a R, a gente define como sendo o Supremo, dos A elevado a P, tal que P pertence aos racionais, e o P agora, na verdade, é maior que o R. Então, você pegou esses caras aqui, toma o Supremo, aí dá certo, porque agora aqui a função ficou decrescente. Obviamente, aqui tem que ser o A maior que zero, que a gente não define essas coisas para A menor que zero. Com essa definição, e algum esforço aqui, é com bastante esforço, na verdade, você consegue mostrar que vale aquelas igualdades que a gente tinha na exponenciação antes. Mas, pelo menos, agora a gente tem uma definição completa, você consegue definir isso aqui para qualquer real, certo? Tem um outro jeito que é completamente diferente do caminho que a gente fez, mas aí ele precisa de cálculo do começo. Você começa já usando o cálculo de cara, e aqui, na verdade, a gente usou umas partes mais simples de cálculo. A gente usou continuidade para mostrar que é sobrejetor, essas coisas usou a noção de limite. Tem um outro que começa a conjoar a noção de integral, que ia começar no logaritmo, mas isso eu explico depois que a gente fizer as outras partes. Tudo bem? Então, isso aqui encerra essa parte de exponencial por enquanto.